Essa palavra que você escolheu é perfeita, é uma desculpa, né? Ele arrumou uma desculpa que pode ser um tiro no pé, porque vai virar meme, vai virar meme. O Bolsonaro, será que ele estava com efeitos de remédio quando ofereceu cloroquina para aquela EMA no Palácio Planalto? Será que ele estava sob efeito de remédio o governo inteiro? Isso é uma dúvida, pode ser. Todas essas besteiras que ocorreram durante o governo tenham sido sob efeito de remédio. Vai ser, eu acho que é um tiro no pé. Mas, para os bolsonaristas, qualquer explicação vale. E é isso que eles, que os aliados, os assessores do Bolsonaro se baseiam. É nisso que eles se baseiam. Qualquer explicação vale. Que os bolsonaristas, Raiz, aceitam tudo. Eles estão aceitando que a Terra não é redonda. Estão aceitando que cloroquina faz bem a EMA do Planalto. Estão aceitando que os peixes não foram mortos pela Michelle e Bolsonaro e que as moedas que estavam lá não sumiram por efeito de astronautas, de seres extraterrenos. Quer dizer, aceitam qualquer coisa. O caso é o seguinte. Não realmente foi bem o Bolsonaro e tiraram o filho dele disso daí. Porque as suspeitas eram que o filho dele estivesse sob efeito de remédio quando postou isso e estivesse sob efeito de remédio também quando fez aquela postagem dizendo que estava saindo, que não, que estava triste, que era maltratado, etc. Então havia uma suspeita constante de que o Carlos estivesse sob efeito de remédio. Pelo jeito que não era, quem esteve sob efeito de remédio foi o Bolsonaro.